Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e dessa vez não tem comida Tem uma cidade nova pra vocês conhecerem que é Galveston Galveston é a cidade de praia, mais perto de Houston Pra quem acha que não tem praia no Texas tá enganado, tem algumas praias sim E Galveston é basicamente o point praiano pra todo mundo que mora na área de Houston E a gente vai mostrar mais um pouquinho dessa cidade hoje pra vocês Vamos lá com a gente A gente tá aqui na parte central de Galveston Que se chama Old Town ou Cidade Antiga E isso porque a gente consegue perceber nas construções Que são essas construções bem tradicionais do século XVIII Olha o tipo de relógio que eles têm aqui no meio da rua E esse tipo de construção antiga, por mais que Houston seja uma cidade antiga também Você não consegue ver na cidade grande porque ela se perde no meio da selva de pedra que se constrói Então Downtown Houston tem umas construções desse estilo Mas é uma ou duas em meio a um monte de arranha-céus, por exemplo E aqui em Galveston não Não só Galveston, Galveston e muitas das cidades praianas que a gente já passou, por exemplo, na Flórida Cidades menores, eles conseguem manter as construções típicas E dão uma misturada com esse ar de praia O que fica bem legal Então, olha que linda essas fachadas, tá vendo? Todo esse tipo de construção bem típica E tudo bem colorido Cada casinha que é uma grudada na outra Elas têm cores diferentes, né? E também tem essas varandonas, assim Com essas madeiras que segura e o pessoal vai andando por baixo E aí quando você olha no estilo das lojas Foram muitas lojas do estilo surf shop, né? Lá em cima Lá em cima? Tem um senhor sentado, tem umas cadeiras ali É, talvez seja a casa mesmo das pessoas Porque é tipo uma varandona, né? Porque é a construção antiga, eu acho que embaixo eles fazem tudo comércio E em cima talvez as pessoas morem É, ó Se você for ver ali, ó Tem uma divisão entre as varandas Exatamente, são casas É, né? Pode ser que sejam casas, né? É, eu tô achando que são Meio diferente, né? O estilo de hoje, né? Exatamente É interessante E aí, outra pegada que tem nessa cidade É um mar meio alternativo Não sei se dá pra ver, mas lá tem umas paredes pintadas Essas lojas aqui, ó São muito típicas São tipo lojas de souvenir barra roupa de praia Barra, sei lá, decoração São bem grandes as lojas Aí vende cerveja, ó É de tudo um pouco, na real Tem mais um ali óculos de sol Isso aqui tem muito cara daquelas Daquelas lojas que a gente via na Flórida É, legal Nunca vou esquecer Na nossa primeira viagem pros Estados Unidos Há 10 anos Há 10 anos atrás A gente tava na Flórida E a gente foi pra Daytona Beach E foi a primeira vez que a gente viu uma cidade Com esse estilo assim Construção, essas lojas de souvenir É engraçado, né? Porque aqui em uma esquina tem mais lojas de souvenir Do que a cidade de Houston inteira É que Houston não tem nada, né? Houston Não, nada A gente fala Quer comprar souvenir em Houston Tem que vir pra Galveston E no Buckies Que é o posto de gasolina Porque é o que tem de mais turístico pra isso Aqui de novo, ó Não sei se dá pra ver bem Mas tem vários murais Com arte de rua Então deixa a cidade bem coloridinha As ruas são de pedrinha E tá lotado de gente E uma das explicações pra isso É porque tem um cruzeiro atracado aqui no Porto E além de tudo que é final de semana Então acho que final de semana Galveston já dá uma enchida de gente que vem de Houston De gente que mora aqui na cidade Que sai, tipo, pra passear Mais toda a galera que descarrega do cruzeiro Tá cheio de gente Tá ruim de andar, né? A gente anda, tá falando Aí tem que parar Aí continua É uma bagunça Sem contar todo mundo oferecendo Pra tomar marguerita e pinha colada É um lugar de festa De farra De relaxar Tomar sol na beira da rua Comendo alguma coisa É porque hoje saiu um dia muito ensolarado, né? Tá lindo, né? E além de tudo Cruzeiro ali De certo, deslumbar com muita gente, né? Pra turistar por galvos Aí o pessoal pula em cima do turista Os vendedores Eu acho que aqui vai dar pra ver o cruzeiro, hein? Vamos ver Tá ali, ó Lá no fundo Vamos lá Vamos andando lá Essa rua que a gente estava É uma quadra do porto Basicamente Por isso que a gente está de cara agora com o navio E aqui vocês já podem ver melhor O cruzeiro, né? E o legal é que ele fica atracado a uma quadra Ali da rua que a gente estava Então Vocês conseguem ver o cruzeiro aqui E a rua é ali Então a gente só andou uma quadra E já dá de cara com esse cruzeiro gigantesco aqui Ui, mais um É, e tem mais um lá, ó Mais um lá atrás Então é por isso que tem tanta gente hoje ali Além de ser domingo, né? E como Essa é a considerada praia de Houston Então todo mundo Quando dá um domingo Principalmente de sol Que nem está hoje O povo vem tudo em peso pra cá, né? E esse cruzeiro parece ser muito bom, tá? Porque lá em cima dele Não sei se dá pra Aparece aqui no vídeo Bem por aqui assim, ó Deixa eu atravessar a rua aqui Tem uma Tipo como se fosse uma montanha russa É, tem um parquinho de diversões, né? Lá em cima Esse é o Carnival Estava vendo o nome dele ali Mas é o Carnival Jubilee Eu acho que é uma rede de cruzeiros Essa Carnival Normalmente esses cruzeiros Eles fazem Toda essa área aqui do Caribe Miami E quando eles sobem aqui Pra fazer uma parada em Houston É aqui que eles param, né? É que ele é muito grande Então eu acho que a parte mais comercial Fica pra Houston E a parte mais turística Fica aqui em Galveston Porque Houston, pra quem não sabe Tem muita empresa de petróleo Muita exportadora, importadora Empresas de energia em geral Então assim, é muito movimentado esse porto E olha que legal ali, ó Filma ali Eles têm uma passarela Que provavelmente vai de algum terminal, né? Do porto Exatamente Do cruzeiro Alguma coisa desse tipo Que leva a um estacionamento Ou seja Se você é daqui E tá embarcando Provavelmente você estacione o seu carro ali E vai pela passarela Já cai direto dentro do porto Já pra embarcar pro cruzeiro E você com esse boné do Miami Tá com uma carinha de turista Agora que eu fiquei pensando Ai, o pessoal com mala lá Calma aí Calma que a gente pega o povo com mala Tem um pessoal atravessando embaixo Daí pela rua Carregando mala Então tá com cara Que talvez Esse... Um desses dois navios Esteja partindo daqui de Galveston E não necessariamente parando Pra uma visita de um dia na cidade Ó, aqui mais de pertinho Porque o outro lá tá muito longe A gente não vai conseguir gravar bem Mas esse, ó Tá bem lindo esse cruzeiro Carnival Jubilee Se vocês já conhecem Deixem nos comentários pra gente É muito legal a montanha-russa lá Tem gente lá O pessoal passando Acho que dá talvez pra ver É, tem um pessoal que não saiu do cruzeiro não Aham Tá aproveitando Porque ele deve estar mais vazio Todo mundo saiu É a hora boa, né? É, e o mapa é um pouco de estranho Esse mapa de Galveston, né? Porque o porto tá aqui Os cruzeiros eles atragam aqui Mas a praia não é aqui A praia fica pra trás Exatamente É uma ilha, né? É, exatamente É uma ilha Se você for olhar no mapa Ele se assemelha um pouco a Miami Mas Miami é mais estruturadinho Assim, né? Exatamente A gente pode colocar um mapa aqui na tela Pra vocês imaginarem como é A ilha cidade de Galveston Um ponto negativo Indiscutível sobre Galveston Lugar turístico Cidade antiga Estacionamento é pago Não tem jeito Principalmente no domingo, né? Que lota muita cidade Então Não é Porque assim Em Houston, por exemplo Tem muitos lugares Que você paga estacionamento Segunda a sexta E sábado e domingo é gratuito Aqui não Aqui é de segunda a domingo Paga estacionamento Das nove da manhã Às seis da tarde Durante Durante não Em toda essa área histórica E a gente sabe que na parte Da praia também é assim E aqui, ó Uma parede Toda grafitada Desenhada Enfim, pintada Com tema de praia E ó lá Um restaurantezinho Com música ao vivo Esse aqui também Outro restaurante E esse aqui, ó É um restaurante italiano Aqui na esquina Que a gente já comeu uma vez Lembra? Sim, a gente veio visitar No domingo também Que nem eu falei Todo mundo vem pra cá No domingo, né? Aqui, ó Mais um restaurantezinho Ali tem mais um Outro restaurante Do lado de cá, ó Loja de roupa E souvenir É bem que a gente falou É isso que tem Não importa em quantas ruas E quadras você for andando É isso que você encontra Aqui em Galvson E aqui a gente decidiu Que a gente vai entrar Nessa loja Que é a típica loja Das cidadezinhas praianas Que eles vendem ali, ó Sorvete, bala Café E tá sempre cheio de gente Aqui, ó Chocolates Tem um monte de tipo Trufas Lotado de gente, né? Como tudo hoje aqui Pro lado de lá Continuam os chocolates Pro lado de cá Eles tem sorvete A gente sabe Que a gente já veio aqui um lugar Ó A fila Da parte da sorveteria O pessoal todo comendo sorvete E a partezinha que é muito popular São essas balinhas aqui Tá vendo? Você compra elas Um quarto da libra Por três dólares e cinquenta E aí tem vários sabores E às vezes você dá sorte Você pega o cara aqui Fazendo ela Pra você ver como é que faz E aqui no final, ó Aí tem café E é o point das pessoas, né? A galera que já almoçou Vem pra cá Tomar um cafezinho E pegar uma sobremesa É, ó É bem, bem Antigão a madeira Já meio detonadona Ó, pra seguir eles no Instagram E não pode roupa de praia, né? Tem uma placa ali Tem uma plaquinha ali Eu disse que não é que não pode roupa de praia É Mas não pode roupas assim que estejam mostrando mais do que se pode Inadequadas, segundo eles E os preços ali, né? É um pouco mais caro que assim nos lugares que você encontra normal fora desse centrinho É Porque, por exemplo, uma bola de sorvete, cinco dólares Nossa É, a pipoca, seis e cinquenta É, tudo bem carinho É, tudo bem caro Bem salgado, principalmente pro preço dos Estados Unidos Que geralmente não é assim Agora a gente vai atravessar aqui a rua Porque tem uma pracinha bem no meio aqui da, dessa rua principal E ali tem um, uns desenhos assim de parede, né? Umas artes Que é bem bonita ali E o povo também vende aqui Tem umas barraquinhas que eles vendem algumas coisas É Artesanato, né? Alguma coisa Tem cara de que aqui tem feirinha, né? Deve ter dias específicos que tem feira aqui E o mural tradicional E aqui é a placa principal Saudações de Galveston E aí tem vários pontos turísticos da cidade Dentro de cada letra Dentro de cada letra Bem bonitinho E agora a gente veio aqui pra mostrar pra vocês uma casa Que é uma mansão, na verdade, né? Ela fica umas três, quatro quadras ali daquele centrinho ali que a gente tava Na ruazinha, né? E fica sobre uma outra avenida que é bem famosa, que é a Broadway Que é a avenida principal quando você chega em Galveston Isso Aquele é o centrinho histórico Então ele fica um pouquinho mais retirado Essa é a ruazinha principal, na verdade é uma avenida, né? É a principal rua, assim, que liga a praia com Houston que é pra lá, né? Ela vai desembocar na própria BR, no caso, que vai até Houston E pra trás aqui, lá pra trás, que fica o porto Essa casa fica justamente bem de frente com essa avenida E a gente vai mostrar mais pra vocês agora Aqui, ó, é uma casinha bem bonitinha que tem do lado da casa que a gente veio olhar Que é essa aqui, ó Esse quarteirão, essa casa tradicional, tanto quanto a casa principal, que é uma mansão, na verdade Fazem parte de locais históricos do estado do Texas É o Texas Historical Commission Ou seja, é considerado pelo estado lugares históricos que têm que ser conservados E essa mansão se chama Moody Mansion E é uma das casas mais famosas de Galveston Essa mansão, ela foi construída no ano de 1895 E é considerado não só pelo Texas, mas como por uma comissão norte-americana Como um dos lugares mais bem conservados E que conseguem melhor mostrar e representar a arquitetura da época Os costumes relacionados, claro, à construção, à decoração Só que essa mansão passou por uns tantos perrengues E é isso que faz ela mais famosa hoje A Moody Mansion, ela é lindíssima, vocês conseguem ver a parte da arquitetura Exatamente, tem aqui uma imagem de como ela é dentro E, claro, como tudo que é velho, né? Então, sempre revitalizando Então, a partir de lá dela, eles estão cuidando, fazendo alguns reparos Velho não, histórico É, histórico E você pode comprar um tour Parece que ela tem 20 quartos Cada quarto tem uma decoração diferente Que é muito interessante e custa em torno de 17 dólares A gente, como está num passeio só de um dia Não pode perder tempo fazendo esse tour Mas, quem sabe, no futuro a gente volta aqui Agora, o ponto principal e que me levanta a maior curiosidade sobre essa casa É porque ela faz parte dos tours mal-assombrados de Galveston É, a cidade de Galveston passou por um furacão, uma catástrofe Há alguns anos atrás E isso matou de 6 mil a 8 mil pessoas na cidade Essas pessoas terem morrido De uma forma tão catastrófica, tão triste Levantou toda aquela galera que vai em busca dos fantasmas Que aqui nos Estados Unidos tem um monte Os típicos caçadores de fantasmas Para que eles pudessem fazer pesquisas na cidade E ver quais seriam, se existem áreas de atividade paranormal E eles acharam muitas aqui em Galveston E entre os lugares de maior atividade paranormal da cidade Está essa mansão Então, quando você vem para Galveston Você tem várias opções de comprar Os tours de atividade paranormal Ou os tours fantasmas E aí eles te levam por essa mansão Te levam até o hotel que fica lá na cidade antiga Lá no Old Town Que se chama The Tremont Hotel Onde também morreu muita gente Diz que é um lugar carregado de energia negativa E o Bishop's Place Que é uma outra casa Que é a próxima que a gente vai visitar nesse vídeo Onde diz que se escutam gritos e um monte de coisa Então, se você gosta desse tipo de atividade paranormal De fantasma E estiver em Galveston Então, compra um desses tours E eles vão te levar por todas as casas Por toda a cidade No cemitério E vão contar toda a história Do que tem de mal assombrado por aqui E tem uns lugares que você vai Que você se sente assim mais pesado Parece de alguma forma Sente assim Como se faz uma energia ruim Não é o caso dessa casa Eu achei assim, bem turística Talvez por dentro É Nunca se sabe Pode ser esse detalhe, né Mas assim, por fora Assim, contornando a casa Que eles permitem que você entre dentro do terreno Que nem a gente está mandando agora Só por fora Eu achei bem normal Assim, uma casa Dá pra ver que é uma casa bem antiga Mas não senti nada assim Clima ruim Ou coisa desse tipo Parece mais um lugar só histórico, né Exatamente Mas eles dizem que o mais mal assombrado de todos É o próximo lugar que a gente vai visitar nesse vídeo Então vamos ver lá Então, agora a gente dirigiu mais ou menos umas 3, 4 quadras Não deu 5 minutos E a gente chegou aqui numa outra área Mas ainda sobre aquela mesma avenida Broadway E eu vou filmar pra vocês um pouquinho Pra vocês verem como são as casinhas típicas aqui de Galveston Isso que é aqui É um bairro bom, né Então assim, são casas antigas Mas são todas revitalizadas Bem calmo Parece bem chique assim também Ó, essas casas naquele estilo com as varandonas, né Você vê assim a pegada da construção Como é Essas Todas no mesmo estilo Todas no mesmo modelo Porém, muito bonitinhas nessa área aqui, ó Tem do lado de cá também Essa aqui com mais Faz mais de Mais cimento, mais concreto As outras aqui Todas de madeirinha E tem muito lugar aqui na cidade Que pega uma casa dessas, por exemplo E abre um comércio dentro Em vez de ser uma casa residencial Essas casas, elas Na verdade mostram a cultura tradicional Do sul dos Estados Unidos, né Lá do tempo das fazendas Sei lá como é que se fala Mas é isso que elas representam Nova Orleans também tem muitas casas E é isso que eu ia falar E Galveston É no caminho, né É muito perto de Houston Mas é no caminho entre Houston E a Louisiana Ou seja, Texas e Louisiana E essa cidade Talvez por ser litorânea Tem uma fusão muito forte Do que é Texas Com a Louisiana Então traz essa construção Sulista, né Bem do sul dos Estados Unidos Do sudeste dos Estados Unidos Na verdade E também mistura muito a culinária A culinária aqui de Galveston É uma mistureba Entre culinária da Louisiana E culinária do Texas Você tem barbecue Mas ao mesmo tempo Você tem muito Frutos do mar Muito Cajun food Gumbo Vários pratos típicos Da Louisiana E aqui chegamos Na casa mais mal assombrada De Galveston Essa realmente Tem um outro visual Ela tem uma pegada maldosa, né Ela parece Não parece boa coisa Que se chama Parece um castelo, né É, se chama Bishop's Palace E aí você olha o nome E ainda fala Bishop Que é Bispo, né Bispo Lácio do Bispo Aí mesmo mistura religião Aí pega mais pesado ainda Então De 1892 É, ela é de 1892 É arquitetura vitoriana E o que acontece Sobre essa casa Ser mal assombrada Esse palácio Uma mansão, né Ser mal assombrada É porque durante Aquele furacão Que se eu não me engano É furacão Ike Diz que essa casa Serviu de abrigo Para muitas pessoas Muitas pessoas Aqui se abrigaram E aqui sobreviveram Mas ao mesmo tempo A casa se danificou Pouco comparado Com as outras Mas muitas almas penadas Restaram ao redor da cidade E aí falam Que é nessa mansão Que o pessoal Que estuda atividade paranormal Mas encontra Gritos Ruídos Movimentos Assim, sensações Sente como que você foi empurrado Como que alguma coisa Passou por você Uma porta que se abre Uma janela que se fecha E assim por diante Tem uma escada ali Que eu acho que vai pro subsolo Alguma coisa E aí saindo duas mulheres ali De preto A Magnes se cagou toda E caguei toda E a porta tá entreaberta Eu vou entrar Tá todo mundo entrando Bora Ai, vou mostrar pra vocês Que eu não tenho medo Mas brincadeira Aqui tem que comprar ticket Ela tá falando Que é justamente ali É no porão Que você compra os tickets Pra poder Entrar e fazer o tour Pela casa Então aquelas duas Mulheres barrar Uma penada que eu vi Eram mulheres Que tinham comprado o ticket Vamos subir por onde A gente puder, né Acho que vale a pena Entrar bem diferente Olha, não tem ninguém Dizendo que a gente Não pode estar Onde a gente pode estar Falei que parecia Que tava aberta a porta Tem uma fresta Se aparecer alguma coisa Aqui no meio Eu caio durinha agora Não, sério Mas é lindo, né É, um palácio Realmente Ó, botaram umas flores Pra dar um ar de vida Não, sério Olha a vista daqui Eu não posso perder a piada Como a gente falou antes Aquela é a principal avenida, né Exatamente Que liga lá pra praia Todas essas casas Que a gente veio filmando E... Sério, é um palácio mesmo O palácio Muito diferente, né E olha essa árvore Centenária, né Sem dúvida Olha o tamanho dessa árvore Centenária igual a casa É engraçado Porque por muitas vezes A gente veio pra Houston A gente via essa casa E falava Nossa, que casa bonita Que casa diferente Porque dá pra ver Que ela é maior Que ela tá bem conservada E tal Essa e a outra Que a gente acabou de ir antes E... Só que a gente nunca tinha entrado E agora a gente não entrou Mas a gente subiu as escadas E nossa, é muito linda, né Pra falar a verdade A gente nunca tinha olhado Assim, a história mesmo De que ano que ela era Dava pra ver, obviamente Que era uma casa antiga, né Só que a gente não sabia De toda essa história por trás, né E agora pra fazer o vídeo A gente deu uma olhada Pesquisamos E sério, é incrível Estamos saindo agora daqui Então a gente já fez O centro histórico de Galveston Já passou rapidinho Por duas das mansões históricas E também Cenários mal assombrados Da cidade E agora a gente tá indo finalmente Pra praia Pra praia Já vou adiantando Não vai ser tão bonita Igual as praias do Brasil Não é um caribe As praias que você Vê em Miami Na Flórida, né Mas é a praia de Houston É o que tem Pro texano No modo jogo rápido Galveston tem vários piers, tá gente Tem piers ali no centro antigo Pier bem de pescador mesmo Com restaurante e tal Fazem feira Mas tem o pier mais popular de todos Turístico Que é o que a gente tá indo agora Então pessoal Como vocês podem ver Chegamos na praia Tem um pessoalzinho aqui atrás Jogando um basquetezinho Aproveitando que não é verão Porque se fosse verão Eles estavam fritando E agora a gente vai caminhar Até o pier com vocês Galera jogando basquete Os coqueirinhos Aqui diz que é o centro recreativo da cidade Por isso que tem a quadrinha E aqui a gente tá andando Pela avenida principal Essa avenida principal da praia Se chama Sea Wall E lá o que vocês estão vendo Um parque de diversões É o pier que a gente falou O pier mais popularzinho, né O famoso O ponte da cidade Uma coisa desse pier Ele é um pier pago Então não é que nem aquele famoso De Santa Mônica Lá em Los Angeles Que você vai Você pode entrar Viu o Porto Sol e tudo mais Não, esse daqui é pago Lá você só paga pelo brinquedo Né, em Santa Mônica É, é verdade Lá você paga O que você quiser usar Aqui não Aqui é um ticket Que eu acho que você compra ali E você fica livre, né Pra poder brincar à vontade Por um período de tempo Ou o dia inteiro É, a única parte Que é livre acesso do pier É o comecinho aqui Dali pra lá Para todas as atrações Pago Bom, e como eu já tinha avisado antes A praia Tomou um pau Pra qualquer praia do Brasil Não tem como Do Caribe Da Flórida Qualquer uma dessas Mas tá É uma praia assim Mais revolta Assim, né Uma praia mais agressiva É, o mar é bravo E ela é uma praia bem natural Você vê essa vegetação aqui A vegetação costeira original Areia Tem muita gaivota Esse é o ar da praia E ela é uma praia Assim, subdividida, né Não é só essa praia Uma praia só, né Isso Ela tem uma praia lá no começo Que é um pedacinho Depois tem mais outra Principal Tem essa principal E se você segue pra lá Também vai ter outras praias Se vocês irem na praia mais ao sul, né É uma praia assim Mas não tanto ao banho O pessoal vai muito assim Pra botar uma barraca Passar o dia Almoçar Tem muita ave lá, né Muito pássaro Gaivota Parece mais suja É a praia da farofa Tem o pessoal comendo frango O pessoal comendo carne Tudo na areia E é uma praia que se achou No carro na areia Exatamente Não tem a rua assim Que nem essa praia principal, né Com os estacionamentos Na avenida, né E outra praia que tem aqui Se chama Stuart Beach Que daí é ao norte aqui do Pier E essa praia dizem ser a melhor Só que você paga Pra entrar com o seu carro E estacionar Mas ela tem uma estrutura De quadras de vôlei de praia Banheiro, restaurante Guarda-sol Cadeiras É a parte mais chique Da praia de Galp Tem até um McDonald's Bem na areia É, bem na esquina Que nem fosse antes de entrar No estacionamento E aqui que é uma praia centralzona Mesmo você estaciona seu carro E faz a festa E aqui a gente tem o Pier Que é o Pier Pleasure Que é o Pier dos Prazeres, né Que tem todo O parque de diversões aqui Mas de perto Vocês já conseguem ver, né Tem montanha Tem esse aqui que sobe Gira Faz a pessoa vomitar Tem montanha russa Tem esse outro Que faz só um looping Aqui mais pra dentro Tem carrossel Aí deve ter também Aqueles brinquedinhos De carnival Que eles chamam aqui Que é você tentar estourar um balão Tentar pescar um peixe Atirar E ganhar ursinho de pelúcia Bem coisa de parque de diversões americano E também tem umas lojinhas Assim, parece de souvenir também, né É, tem uma ali que já fala Pra variar Sorvete Bala e chocolate Sempre vai ter essas lojinhas Outra coisa muito popular Aqui na avenida da praia São esses restaurantes Com varandinha Porque o pessoal Sempre procura área externa Pra comer Geralmente vende Comida mexicana Ou comida da Louisiana Peixe, camarão Mas nada impede De ter um Chick-fil-A Tem um Wendy's Que são essas franquias americanas Bem populares Olha aqui, ó Pessoal Tem um brinquedo Que fica pro lado de fora Esse aqui é pra galera Que não quer pagar Pra entrar no parque Deve poder pagar Pra usar esse brinquedo Chegamos Finalmente no pier E tá bem movimentadinho, né E na vaca Ele tava falando Que de segunda a quinta-feira É fechado Olha que coisa Ai, eu nem sabia Porque a gente sempre Vem fim de semana, né Que bom que a gente Nunca veio Num outro dia Porque basicamente Isso aqui é a alma da praia, né Então Se isso aqui tiver fechado Sei lá O pessoal, certo Vai pro mar Pra areia Pra algum restaurante Aqui, ó É a bilheteria Do parque de diversões Ó A fila pro pessoal entrar Douglas tava dando uma olhada Parece que é 23 dólares O ticket E aí você passa aqui Pela segurança E entra no parque de diversões Deixa eu tentar chegar Um pouquinho mais perto Ver se a gente consegue Mostrar alguma coisa Pra variar Uma loja de souvenir Aqui do ladinho também E olha que placa interessante Aqui tem as alturas Que a criança, no caso Precisa ter Pra andar sozinha Em alguns brinquedos, né Então se ela tem 36 polegadas de altura, né Que eu vou deixar aqui Qual que é a conversão Ela só pode andar Em dois brinquedos sozinhas Agora se ela já É acima de 50 Ela já basicamente Pode entrar em todos, né Essa aqui é muito pequenininha Não compensa tanto, né É verdade Mas é sozinho, né Acompanhado Daí aumenta um pouquinho mais É, abre outros tipos De brinquedo E aqui também tem Esse restaurante Que é muito popular Em todos os piers Dos Estados Unidos Em Santa Mônica Na Flórida E aqui no Texas Que é o Bubagam Então, acabamos de sair do pier, né Tá aqui pra trás E, então basicamente Ele é um parque de diversões, né Se você não paga ali o ticket Pra entrar, pra ir nos brinquedos Ele acaba sendo só essa entrada, né Então, agora a gente sentou Um pouquinho aqui, ó Na beira da praia A praia tá aqui Barulho, barulho, barulho Pra dar uma descansadinha E só dar uns últimos detalhes Pra vocês sobre Galveston Galveston tem um trenzinho Que imita aquele tipo Cable car de San Francisco Pra quem não viu o vídeo de San Francisco Tem vídeo no canal É, vem de cidade histórica Assim, tipo uns trens antigos Que ele anda tanto pela parte Da Old Town, né Da cidade velha Que a gente foi no começo do vídeo Quanto ele passa aqui pela praia Então é uma opção de transporte Pela cidade, turístico Tem também o Duck Truck Que é um... É tipo um caminhãozinho Ele é um ônibuzinho Em forma de pato Por quê? Porque ele anda pela cidade Sobre rodas E depois ele entra no mar Como um barco Isso também é uma atividade turística Que pode ser bem divertida Então ele faz toda a rota, né Da cidade E ele também te dá um visual Entrando no mar No mar E essa é a parte mais divertida Fora isso você tem muitos bugis Pra você alugar Motinha Bicicleta O pessoal faz muito isso E tem uma última atividade E tem uma última atração turística E numa pirâmide que eles tem que imita o habitat de uma floresta tropical A gente vai tentar deixar uma foto aqui pra vocês terem ideia do que ele tá falando Parece ser muito divertido Mas a gente nunca foi E também não vai ter como ir nesse vídeo Na descrição a gente vai deixar o preço de algumas dessas atrações que a gente mencionou Assim como um site onde vocês podem se basear pra pegar mais informação também Eu achei que não ia dar sorte Que não ia pegar o trem em nenhum momento, gente Mas tá aqui, ó Esse é o onibuzinho barra trenzinho Que a gente tava chamando de trenzinho, pelo menos Esse onibuzinho aqui Se chama trolley E é com essa vista aqui, ó De Galveston Do pier Da praia Que talvez não seja a praia mais linda da vida de vocês Mas é um lugar divertido É uma coisa diferente pra você fazer no verão aqui no Texas Que a gente vai fechar o vídeo Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui E tem um detalhe que eu acabei de lembrar Que Galveston também oferece alguns tours Pra quando você quer ver os golfinhos Tem algumas áreas e épocas específicas Então isso também pode ser algo que você pode incluir no teu roteiro Em Galveston Ver golfinhos Tá vendo? A praia não é das mais lindas Mas tem coisa bonita no mar Os texanos reclamam muito, né? É, o pessoal xinga porque não é uma Flórida, né? Então fica difícil competir Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que a gente resumiu um pouco da cidade Se você gostou e ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificação E como sempre A gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau